Você já ouviu falar em dieta cetogênica? Será que ela é só mais uma dieta da moda? Quais são os alimentos permitidos nesse tipo de alimentação? Por quanto tempo a gente pode fazer essa estratégia? Você também tem essas dúvidas? Fique aqui e acompanhe esse vídeo. Oi, meu nome é Isa, eu sou nutricionista aqui da clínica Cazuli e hoje a gente vai falar sobre a dieta cetogênica. Essa estratégia alimentar é caracterizada por um consumo majoritariamente de fontes de gordura e proteína e alimentos que têm baixa carga glicêmica, ou seja, uma quantidade reduzida de carboidrato. A estratégia cetogênica pode ser utilizada com o objetivo de emagrecimento, perda de gordura corporal. Isso porque há um menor estímulo de insulina quando a pessoa pratica esse tipo de alimentação, por conta da diminuição do consumo de carboidrato. Esse fator faz com que haja menor produção de gordura corporal, por isso o emagrecimento. Só que a estratégia cetogênica pode ser uma estratégia curta, de 5 dias, que você pratica talvez 3 vezes por ano. A estratégia cetogênica não é um modelo alimentar que você vai fazer para o resto da sua vida. Isso porque, por ela ser um pouco restritiva, um pouco diferente da alimentação convencional que as pessoas estão acostumadas a fazer, ela pode até causar algum transtorno, alguma compulsão, alguma vontade excessiva de comer alimentos muito calóricos e açucarados por conta dessa restrição curta de alimentos ricos em carboidratos. Então é preciso que você tenha muito cuidado ao aplicar esse tipo de estratégia e que principalmente tenha acompanhamento profissional para fazer isso. O objetivo da dieta cetogênica é fazer com que o seu corpo produza corpos cetônicos e essa seja a maior provisão de fonte de energia do seu metabolismo. Só que o corpo pode demorar cerca de 3 dias para que esses transportadores de corpos cetônicos sejam capazes de levar essa provisão até o cérebro. Então nesses primeiros 3 dias o fornecimento de energia pode ser dificultado nessa fase de adaptação e aí você pode manifestar alguns sintomas como dor de cabeça ou fraqueza e até mesmo irritação ou falta de ânimo. As 3 coisas que você precisa saber sobre dieta cetogênica estão aqui nesse vídeo. A primeira delas é que muitas pessoas confundem a dieta cetogênica com uma alimentação muito rica em proteína, como se fosse permitido ficar consumindo o tempo todo bacon, salsicha, ovos, carnes gordurosas, embutidos como a linguiça e os salaminhos, o que não é verdade porque com essa alimentação você teria um alto teor de gordura saturada. Se o consumo proteico for dessa maneira e se tiver também a presença de frituras, pode haver um desbalanço nas taxas de lipídio do sangue. Além de que o excesso de proteína animal ele agita e irrita. Então dá sim pra gente usar proteína animal, mas também colocar em grande quantidade as proteínas vegetais, como por exemplo aquelas provenientes dos grãos, dos feijões, do grão de bico, da lentilha, da ervilha, até mesmo um whey daquele whey vegano que tem a proteína de ervilha e de arroz como fonte principal de fornecimento de energia. É o que a gente chama de uma estratégia cetogênica mais limpa. Ou então você também já pode ter ouvido falar no termo ketoplant, que é quando a cetogênica é muito baseada em alimentos vegetais, repletos de fibras, compostos antioxidantes. É até muito parecida com a dieta mediterrânea, mas sem aquelas fontes de carboidrato, a baroa, a batata doce, a mandioca. A segunda coisa que você precisa saber sobre a dieta cetogênica é que o consumo de óleos vegetais é muito importante. Os melhores óleos para serem consumidos são o de abacate, o de semente de abóbora, o azeite de oliva e também o óleo de ergelim, também conhecido como tahine. Esses óleos vão promover saciedade e podem ser utilizados logo ao acordar ou antes das principais refeições, como almoço e jantar. A terceira coisa que você precisa saber sobre a dieta cetogênica é que é bacana ter uma suplementação ao longo desse processo, principalmente de ômega 3, que vai propiciar a entrada de gordura na célula para ativar o fornecimento de energia e precisa ser um ômega 3 de boa qualidade e também fazer uma suplementação de vitamina D para que os níveis céricos no exame de sangue fiquem ali em torno dos 50. Agora eu vou dar um exemplo de cardápio diário da alimentação cetogênica para vocês, mas é importante ressaltar que isso é muito individual e que o nutricionista responsável pelo seu cardápio vai fazer algo que encaixe completamente na sua individualidade, nas suas preferências, atuando com responsabilidade no fornecimento desse menu. Normalmente no café da manhã dá para a gente fazer uma refeição utilizando ovos, então omelete é sempre uma boa opção. É legal você colocar vegetais nessa omelete, como a cenoura ralada, o alho poró, cheiro verde, que é algo muito comum da gente ter em casa e até nas hortinhas caseiras e também o uso do queijo. Como lanche da manhã é muito bacana você utilizar chás, o de cavalinha, o de hibisco são bem interessantes e também o consumo de amêndoas, castanhas, avelã, nozes, que são alimentos fonte de gorduras boas e também de fibras que vão promover saciedade. No almoço é legal dar preferência para o consumo de peixes, caso seja possível, e também não esquecer dos grãos, o grão de bico, a lentilha, a ervilha ou os feijões. É bacana utilizar no almoço vegetais verdes, como chuchu, abobrinha ou até mesmo aspargo. No lanche da tarde é legal você fazer um shake utilizando um leite vegetal, como por exemplo o leite de aveia ou leite de amêndoas e até mesmo utilizar frutas nessa batida. As frutas vermelhas ou as frutas mais baixas em carboidrato, como o abacate, o kiwi. No jantar também é bem legal inserir os cogumelos, como por exemplo o shiitake, o shimeji ou o cogumelo paris e até mesmo usar também ovos, queijo e fontes vegetais para fazer um prato bem colorido e que realmente vai te saciar por mais tempo. Espero que com essas dicas eu tenha despertado o seu interesse pela estratégia cetogênica responsável e limpa e que você possa procurar um profissional de nutrição para te ajudar a fazer esse protocolo bem individualizado e voltado para aquilo que é a sua necessidade em especial. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e fique atento aqui às novidades do nosso canal. Tchau! 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 Tchau!